Olá pessoas lindas do meu coração, aqui é o Tully, o pepino mágico múmia bem ali atrás e galerinha bonita, olha só, estamos de volta com mais Little Miss Fortune no canal. Episódio passado foi o início de gameplay, nós pudemos conhecer a protagonista desse jogo, que é a Miss Fortune. E ela está numa jornada para conseguir a felicidade eterna. Vimos que esse jogo não está de brincadeira. Ai Jesus, pois é, a gente matou o cachorrinho do George, George que ele chama, acho que é, e agora a gente está aqui na casa dele, ai, para contar o que aconteceu. Mata na porta ou toca a campainha? Vamos tocar a campainha, vamos tocar a campainha, né? Que escolha é essa? Ih, uai, então tá. Você acha que é o melhor a se fazer? Vamos ver, filha, vamos ver. Ok, nossa, mano, peraí, tem um peixinho morto aqui? Gente, que horror! Tá, ok. Beleza, esse provavelmente deve ser o George. Ah, que uma boa foto. Eu gostaria de ter uma foto assim com a minha mãe. Ai, minha filha. Nossa, que tristeza. Não, não, Fortune. Olá? O que é isso, Miss Fortune? Nada. Gente, era o fantasma do menino. O menino não morreu, então? Você é certeza que isso é a verdadeira casa? Onde está a porta? Olá? É tipo isso. Ah! Desculpe, você é o George? Você é o proprietário de um papo? Porque eles trouxam muito boas notícias. Oh, não. Espera. Parece que ele se acolheu. Você se acolheu como uma piñata? Gente, 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 que pesado. Meu Deus, nossa senhora. Não, Miss Fortune. Ele está morto. Morto? Mas ele está usando um pedaço de pão caro. Ele não pode ser morto. Eu estou amando. Essa... Nossa, nossa, nossa. Nossa, gente. O que está acontecendo? Eu gosto muito desse tipo de humor, mas... Nossa, que... Ah, vamos jogar glitter nele aqui, ó. Tadam! Felicidade para o George Pinata! George Pinata! Eu não tô... Desculpa. Eu sei que eu não deveria estar rindo disso. Desculpa, gente. Nossa, esse jogo... Ele é todo errado. Nossa. Ok, estou aqui agora. Vamos entrar nas cães e ter essa felicidade eternamente. Gente, eu estou tipo muito chocado de verdade. Socorro. Eu não sei se é certo rir disso. Não, não é, mas... Vamos só jogar, né? A raposa, né? Gente, então, aí que tá. Raposas são realmente malvadas? Será que o Benjamin é malvado? Ó, eu não acredito nisso não, viu? Eita, nós. Que que é isso aqui? Não toca nisso, pelo amor. Tudo começa com o som de uma gralha. Nossa. Hey doll, boneco de palha. Não, tá ok. Ah, beleza. Nossa. Não. Ah, velho. Little Miss Fortune. Será que dá pra correr? Dá. Beleza. Ó, aqui, ó. Dá uma corridinha, né? Gente. O Benjamin tá fazendo um ritual satônico. Eu reconheço aquele velho preto que é o Benjamin. Não importa. Ataca-o. Não. 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 Olá. É o seu nome, Benjamin? Você quer jogar comigo? Tadinha. Vamos lá. Véi Nossa senhora Que agonia E fazer o ritual satânico? Provavelmente, né? Ai, Jesus Miss Fortune, ai, Jesus Gosta? Gosta? De pintar Ok, agora eu tô Com minhas dúvidas em relação ao Benjamin, mas Ah, tá terminando de pintar o negócio Gente Eu sinto que a maior parte Dessa série eu vou ficar de boca aberta Porque esse jogo, ele é Sabe? Vocês estão entendendo, gente? Sabe? Tipo, meu Deus Nossa Negócio da polícia, isso aqui A gente vai entrar nessa caverna? Nossa senhora Ah Uma coisa muito ruim Glitter Ah, não Ah, não Que agonia Entrar na caverna Ficar na flora Uai, é Né, a gente pode Vão entrar na caverna Vão, ai Já, já tamo aqui mesmo, né? Ah, eu não posso esperar Para ver a mágica dentro Que que é isso? Ah, não sei Glitter Beleza Ok 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 Eu estou brincando Não tinha eco É eu Você é um real comediante Véi Ela é muito fofa Nossa Eu estou apaixonado com essa personagem Véi, sério Ela é muito fofa E isso deixa tudo ainda mais bizarro Tipo Um ratinho? Um ratinho passando Com o carro O cameraman quer adorar esse rato Ele adora ratos Oh Gente Gente, nossa, 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 nossa Eu vou ter que censurar isso Senão pode mostrar no YouTube Eu não sei se eu posso mostrar isso no YouTube Nossa, eu, não Com certeza eu vou ter que censurar Nossa, gente Gente, gente Óbvio Acabar com a violência? Sim Acaba com a violência Ah, que susto Achei que ia acontecer alguma coisa Ixi Nossa senhora, gente Nossa, que pesado, não é verdade? Não, 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 não Não come, não come, não come Não come Não, mocinha Não, 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 não Não, não, não come isso Não, não, deixa a jogada no chá Ela comeu? Comeu Uau, eu estou sentindo muito bom Véi Gente 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 O cachorrinho Voando Vem, ela está Ela está muito louca A gente Vocês estão entendendo que a gente drogou uma menina de 5 anos de idade Ah, não, 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 não Ah não, esse jogo Ai Isso é o efeito contrário, né Como é que chama? É... Esquece o nome Enfim Não deixe para lá Não é relevante também, né Nossa, mano Olha isso Tadinha Nossa, gente Não! Não! Você está bem? Miss Fortune? Estou bem. Esses carros pequenos carros estão me matando com a sua caridade. Muito fofo! Olhem eles! Com seus pequenos coquetéis e seus pequenos colheres. Isso é tão lindo para mim. A gente entra no clube? Por quê? Desculpe. Espera, uma pequena mulher entrar. Não, eu não sou muito importante. Você disse? Ok. Você pode acreditar nisso? Nós temos que encontrar outra maneira agora. A gente vai entrar mesmo. Mesmo. Ok. Ok. Ah. Tadinha! Nossa! 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 Por favor, não me diga. O seu segredo está seguro comigo. Obrigada. Ok. Tá bom. Injusto, né? Injusto. Que eu não sabia. Oi, fofinha. Entendê-me. Você precisa de ajuda? Não? Ok. Ei, Miss Fortune. Tadinha. Temos que encontrar um caminho agora. Ok. A felicidade eterno ainda está lá. Ok. Eu vou olhar. Risos. Demorou para aparecer. Deu uma bugadinha. Mas tudo bem. E se a gente apertar esse botão aqui? Vai acontecer alguma coisa? É muito ruim. Eu entendo o que esse botão faz. Um outro hamster. Que explodir a casa dos hamsters. Ok. Uai. Não. Esgoto. Entendi. Isso aqui é um esgoto, na verdade. Subir as escadas. Vamos, né? Gente. Assim, eu sinto que eu estou fazendo besteiras. Né? Com as minhas escolhas. Mas é isso aí. Minha vida. Né, Miss Fortune? Assim, não existem escolhas certas e erradas. Igual o jogo falou. Ah, o Sr. Voz, né? Geeeeente! Que coisa horrorosa! A gente vai matar todo mundo, é isso? Ok. Que susto! Que susto! Achei que ele ia me entregar uma arma. Que susto! Que susto! É realmente um... 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 estilinguezinho. Tudo bem. Ah, olha. Eu uso essas acornos... Ai... Beleza. Isso é realmente inteligente, Miss Fortune. Eu sei. Obrigada. Mire com o mouse e atire com o botão esquerdo do mouse. Deixa eu ver. Pra cá sim? Ah... Tá. Acho que sim. Não! Opa! Ah, tá. Não me pune não, né? Se eu errar. Beleza. Eita! Não, peraí. Tem que ser mais pra cima então? Com toda a velocidade? Isso! Só que foi muito longe agora. Tem que ser um pouquinho mais pra cá sim, ó. Eu acho. Ah, não. Pode ser pra cá, mas nem com tanta velocidade assim, né? Ah, é quase, quase. Tá, beleza. Pera, só mais um pouquinho. Assim. Ô, que felicidade! Foi. Pra cá. Nossa, quase, 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 quase. Peraí. Mais um pouquinho. Foi! Ok. Fácilzinho, né, gente? Mini-jogozinho. Beleza. Fácilzinho. 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 Vou continuar então, né? Véi. Muito bizarro. Squirrelsman? Hum... Fácilzinho. Isso parece ser um projeto de ciência que o pai tem no jardim. Eu não sei porquê, mas a mamãe estava muito nervosa sobre isso. Eu não sei o que dizer. Isso é muito dinheiro. Isso é a casa da eternidade? Oh, não. O que você faz pensar disso? A mamãe disse que o dinheiro é a única coisa que faz ela feliz. Bem... A sua mamãe está errada. Oh, realmente? Ok. Que crítica, hein, gente? Que crítica, hein? Você continua andando pra cá até alguma coisa? Acho que não, né? Tudo bem. Nossa! Eu tô gostando... Ficar no esgoto por quê, gente? Não, subir as escadas. Eu tô gostando muito desse jogo, de verdade. De verdade. Tipo, ele não... A gameplay dele não é quase nada, né? Tipo, é mais história, assim. Mas... Legal. Eita! Aquele cartaz ali desaparecido! Que agonia! Esses diálogos, meu Deus. Oh, Miss Fortune. Você conseguiu! Parabéns! Obrigada! Obrigada! Onde estamos? Estamos um passo mais perto do grande prêmio da felicidade eternamente. Ótimo. Porque eu não estou permitida estar fora dessa luta, sabe? Não se preocupe. Não está longe daqui. Ótimo. Ok. Tá bom. Nossa. Que episódio pesado, muitas coisas pesadas, eu vou ter que... Não, vai dar um trabalho pra ter que censurar isso. Mas, galerinha, olha só. Vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu continue com Little Miss Fortune aqui no canal, traga a parte 3, traga o resto da história. Eu tô muito curioso, muito agoniado também. Não se esqueça de deixar aquele like. É muito importante pra mim. Importante pra avaliação desse vídeo. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas no canal, já vai deixando sua inscrição pra você acompanhar os outros vídeos também. E de seguir a gente nas outras redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e eu vejo vocês em um próximo episódio. Eu fui! Tchau, tchau, tchau.